Porra, não trouxe minha câmera pra não ficar humilhado aqui Porque o equipamento do Kappa é muito melhor do que o meu Depois a gente vai passar ali no... A gente tá fazendo uma vaquinha A gente vai ali na casa de Bahia Comprar outra geladeira pra ficar pior A gente vai botar os filmes dele Pra gente ser feliz Duplex Duplex, certo? Porque ela tá pequena Um monte de fogo, um monte de fogo, garubinho Um monte de fogo, garubinho João, não, não Não, não